E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, então só que o que a gente vai fazer? Bora lá reagir às batalhas hein rapaziada, bora aí, vai se inscrevendo no canal, deixando o like. A narrativa que eu trouxe ativa, eu precisei levar Guarulhos para fora, quem faria? Se não fosse eu e os meus cria, quem faria? Cê faria, isso é ritmo e é poesia, isso aquece minha mente e gela meu sangue, é uma pneumonia, isso aquece minha mente, gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia. Eu, numa terra de ódio e de pódio, eu trouxe sentimento, é, quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe o pimentas pro centro, e toda vez que eu fiz minha rima, nego eu deixei 100%, pois o JP levou Guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro, tava entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui, e é por isso que eu respeito, nego eu tô vendo na frente um MC, você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade, sabe o seu legado ele tem nome, e espalhou girassóis por toda essa cidade, o seu legado, hoje é maior de idade, e hoje trouxe a sua dor, é, mas eu sou um cara meio profano, criatura matando o criador. Aê, os MC que não tem flow, reclama do meu, hã, quando acerta a flowzada, certeza que cê se fudeu, esse daqui não rima, só que me desmerecer, eu me destaquei pelo Detroit, e esse arrombado aqui pelo quê? Barro blindado, fuso pio alto, eu me destaco, ô seu arrombado, eu não me destaco, pelo amor de Deus, olha aí esse frustrado, nós não se destaca, eles querem falar que nosso trio não é forte, campeão nacional e maior campeão da nossa. O maior campeão falou até de fuzil, aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu, pro alto, sabe o que eu quero? Seu vacilão não é um fuzil pro alto, o artista levanta a mão! O artista levanta a mão, isso é incrível, só que o que eu queria mesmo do seu trio é que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível, por isso que infelizmente, eu só é sujeito homem, eu falo que é metaforicamente um fuzil. O império contra-ataca, o maior campeão e o maior vira casaca, cê não era vazio, rimando pelo povo, bota a peita do boca pra eu te espancar de novo! Não vou botar do boca não, senão o Corinthians vai voltar, vou voltar há cinco anos pra ter que te carregar. Aê, JP, qual a sério, ô meu mano? Relaxa que eu já levo na BD há sete anos! Mas ela ainda nem chegou, então nessa rima cê se precipitou, você tomou no cu com as rimas que não cabem, meu iPhone é branco, o resto cês já sabem. Ai, caralho! Esses comédia na minha frente, pelo jeito ele só ramelou, quer se pagar, acabei de ir há cinco anos, foi meu parceiro que te carregou. Bitch, conta o dinheiro pro dinheiro, traz o melhor de Guarulhos, pode trazer o Barreto. Bitch, pra mim esse cara é sem visão, de preta não é o poço, a rainha do caldeirão, é que você sabe que a mente é esperta, usa a camisa do boca pra combinar com a boca aberta. Pra mandar rima, por isso que vocês são arrombado, você é rainha? Ele falou do pau dele, não respeitou do seu lado, por isso que agora eu falo, mano. Veste o gigante, perfeito e tá um, já que seu pau é preto e grande, dobra ele pra trás, enfiando seu puro. Pra mim isso é recalque, você me carregou na cinco, quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta, esse ano eu carrego o seu nacional na minha sota. Hoje, o nacional... Calma, 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 agora vocês tão me ouvindo? Nacional eu já ganhei, ele tava me assistindo, aí ele fica brabo e emocionadão. Eu não sou o seu rival, eu sou a sua inspiração. Fechou! Fechou! Yeah, yeah, já demorou, eu tô ligado que eu nasci para a guerra, mas eu trago a paz. Você tá vestido, te mide o basquete, mas sou eu que faço esses pontos finais. Não quer? Fala pra mim agora, se eu não mato os inimigos da minha frente. Vai sair um extra no jornal, antes de um degrau de mato os power range. Passeiro vai ser diferente, colorido humano vai ser só do sangue. O vermelho vai ser do primeiro, pico quando escorrer aqui no Bang Bang. Mas eu sei que isso vai ser sua rima Nunca sentarei no banco dos réus Pois após escorrer o vermelho sangue Eu olharei para o azo dos céus Com certeza não é meu mano Por isso que agora eu já sigo feliz É que eu sou favela Prefiro sentar no banco dos réus Do que ao lado dos juízes Você tá ligado moleque É por isso meu mano que eu sigo suspeito O jacaré que eu conheço é a vida Eu sou eu meu menor que se porta no peito É meu parceiro, eu não sei que é mais do que você Vim aqui e avante Me dedicará já deu o seu tempo Chicago é bem meu lado Portland Me dedicará diferente meu parceiro Eu não tô enterrando ali no basquete Mas eu tô pequeno, teto cupo Matando, enterrando corpos na internet Ele falou sobre basquete pra botar pontos finais JP é igualmente, troco nos pontos vitais Não é o lado dos juízes Eu vou sentar na frente Olhar no fundo do olho dele E provar que sou inocente Será que nós é com a Ranger? Beleza bacana Show que nós ganham todas as batalhas Que partimos toda uma semana Então por isso eu te digo Sabe que eu tô a todo momento A prova viva de que ninguém para O Megazord em movimento Nós é o Megazord Quando eu tô na noite Eu me sinto no cavera vive Eu sou DKN Lorde É por isso que eu vim desabar Sabe que você não vai aguentar Eu sou Lorde do Fagarar vive Esse mano aqui é o Lorde Farqua A-L-D-Fa-Quá A-L-D-Fa-Quá Eu acho melhor você parar de bater nos inimigos Senão eles vão enfrentar Tipo que eu um ataque Piripack É por isso que não aguento o Pac Pirita Ah não, eu não quero ser esse mano não Pô, eu sou Tupac Eu conheço muito bem o adversário Não era o Breno, eu subo um Bep Que era o Neck, que iria ali pra contrário O cara desse, mano, eu não sei onde ele te perdeu Eu não sei qual o Bepo se meteu Mas eu entendi que a sua postura Te comprometeu, minha postura não me comprometeu Eu ainda sou o Breno, tá beleza? Vem punch, vem flow de Detroit Eu sou uma caixa de surpresa Hoje em dia, eu me adaptei Sem maldade, mano, eu sou um andarilho Falou da corrente, hoje eu tô com tanto brilho Que eu ofusco esse brilho Eu não era o cara do amor sem fim Então eu sou o amor, você é o amor Sempre o amor, sempre espera isso de mim Tá ligado? Você é um Baba Ovo Quando eu comecei era o amor, hoje eu sou o amor Aqui uns 10 anos, sou o amor de novo E largou as suas imagens de suporte Você era o amor Até bater de frente com a morte Que na verdade é o Breno Você não entendeu a canção Se eu colocar um capuz e ter uma coisa Você vê a personificação Personificação Sem maldade vai pro calar bolso Não se engane, eu sou Shinigami Eu aporto mais fone no bolso Você tá entendendo? Essa é a parada, parceiro Não sei se você entendeu Não era o Breno, os inteligentes Agora é corrente, o que que aconteceu? Você é o Shinigami, não se engane Que o Breno só faz front line Shinigami, sabe Shinigomes Breno te mata no Detroit Shinigami Você não sabe o que eu vim fazer assim na levada O seu Death Note Você só mata alguém quando lança decorada Você tá entendendo? Você é o mesmo Breno e se acredita Que ainda fala umas loucuras E mesmo sem ninguém entender eles ainda Você tá ligado? Que má improvisada? A gente ia organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Mudou nada Não é mais besteira É as mesmas rimas Vem no MC É a mesma sujeira Você não entendeu? Você tá sem ideia Dizem que um louco bem inteligente É aquele que contagia a proteia Contagia a proteia Mas não muda nada Eu trouxe um compromisso Tipo pessoa falando Caralho, foi foda O que que o Breno nos diz? Você tá ligado? Que sense perdeu? Caralho, essa rima foi foda Você entendeu? Você entendeu? Sem maldade, uma não faz sofrir Mostra se você não entendeu Eu explico Esse é o papel de ser um MC Calma Preste atenção Sem maldade Eu vou rimando agora Eu sou absoluto Várias pessoas De geral Vem o Barreto e Mano Eu amo todo mundo Mano Sabe Que eu Mata esses dois moleque Não sei Por que Eles dois Tá de ao Black Eu sei Eu sei Te encarreguei na Halloween Eles dois de ao black Conta o dobro Eu jota É o win É o win Você sabe sim Que o olho envelhece Mas que arruga Se eu chorar e perder No outro dia A lágrima enxuga Mas não importa Eu me comunico com a mente Igualzinho peluga Você veio te expresso Você é o blade Hoje eu mato suado Com a sanguessuga Sangue, suga, suga Sangue toda hora Mas não consegue Pela o Na veia o DNA do rap Moleque Pega a visão Como funciona Sabe que agora eu te digo Esse é o blade Então caçador Primeira vez vai morrer Para um vampiro Vai morrer para um vampiro Devão para ir direto Com muita atitude Você sabe bem Mano, eu sou o blade Fim de vermelho Meu mano, eu sou o blade Mano, eu sou o blade Você não entende Você tá ligado Que eu vim te explicar Pego as gangue Pra cantar no palco Porque eu já tá Eu tenho que clamar Eu vou fazer essa tua rodada Você vai virar um blade blade É virar um blade blade Negão Então tá ligado Que eu tô aqui Você vai ser a bebida Do lado É só batalha Tá ligado Que eu botei O let it rip Tá sem Não tem como você fazer Então tá entendendo Tá ligado Que eu já te bloquei Sempre serve Pum, pum Ganhei Pum, pum, pum Ganhou Meu pai Sabe assim Sim Ganhou No pé O que você já ganhou Sem mim O rapaz Se carreguei Tá ligado Que vai ter esse calaboto Cadê a sua tartaruga Barreto e Breno Meu bolso O bolso dos caras Nego E cozinho O progresso é verdadeiro Não sou desses caras Quem é donk de preto No bolso Fábio é dinheiro Você fala Até que o crente Que lá vai Só que não vem Tá de ser Não reveste Defendendo Para as loucuras De um dia Preventar o pesadelo Que é do West Você se fudeu Faça o meu verso Eu tô junto com Faça o meu verso Eu tô junto com Deus Mano Você pega Só faz Seu maço Fica de mal Ele não entendeu Compreendeu Se você é falso Todo o espaço Não entendeu Mano É a primeira vez Que eu tô vendo O MC Que é menor que eu Só que ele é metade Da sua metade Eu tô falando O mano é de tamanho Eu não comparo Pela qualidade Eu não comparo Pela atividade Independente Que eu sou sensei Esse daqui Eu fanguei do Neo Me desculpa Mas já te matei Eu matei também Quando eu faço bem Pode dizer Eu tô de parabéns também Sabe que eu tenho Mas eu arrependo também Que tem Tá vendo Amigo Você é barba ovo Tá vendo Como eu me encaixo No beat Tenta fazer Você estava de novo Deixa eu ver Calma aí 15 O cara tenta fazer As rimas que eu faço Que aí eu demonto Que você é capaz Cusão Da onde eu venho Com meu desempenho Você não é um tênis Me amarra o cadarço Fica pra baixo Ah, da hora legal Você é bom Você encaixa no beat Vai bonitinho Junto com seu irmão Se fuder lá na barro Tá, é seu Fecha o week Tamanho não é documento Por isso a mim Tente aflige Hoje eu mudo a porrada O ditado O que vem de baixo O mano te atinge Eu sou o freguês do Neo Essa rima não foi rara Tem um irmão manu Que te carrega Arrombado Toma vergonha na cara O cara fala Sobre ser freguês De alguém Que chega e rima bem Você parceiro Quando você vai fazer Alguém de refém Seu refém Ou seu freguês é quem Fala pra nós Você não rima bem Tira sua lupa Sua rima procura Porque eu vou querer Aqui não tem Que ironia O barro rimando No Ana Rosa Nas pétalas das flores Eu escrevi minhas frosas Guerreiro no jardim Ou jardineiro numa guerra Sementes e homens Eu amo cavar na minha terra Mas sua terra não tá fértil Você não pôs a ficha Então apareceu incértil Que no fim das contas Você fala até das pétalas Mas suas flores morreu Você trocou elas por cédulas Eu não coloquei rimas balas Eu coloquei projétil Eu não coloquei uma ficha Então apareceu incértil Olha que rima linda Nessa batida Você nunca bota a vida Acho que você é um mano infértil Não, eu sou fértil Você colocou um projeto Eu sou o projeto perfeito Do rimadão Eu sou o arquétipo Afinal das contas É bom pra rimar Eu sou bom pra você tentar Mas impossível copiar E olha que lindo O projeto da minha família Um arquétipo contra um arquétipo Errei minha rima Tá firmão Nós segue, nós trava Nós se levanta Nós não comeu almoço Mas guarda a fome pra janta A fome pra janta Se cessa no café da manhã Eu posso falar da família E dos fãs Falhou a travada O projeto Isso faz parte É que é como eu disse No outro round Impossível replicar a arte É impossível replicar a arte Impossível replicar O que eu faço com os meus erros Meus acertos do IA Então não importa Quem vai segurar o microfone Inteligência artificial É perfeita Mas tem fome Esse que é o problema É impossível replicar Minha imagem limpa Você não replica Nem lá no rétrica E é claro Que a rima Eu vou arrancar grito Falei de rétrica Porque hoje Eu vim rimar sem filtro Então é isso Cresce hein Rimando pra caralho No baralho Eu sou o Coringa Mano eu trouxe a minha ginga Como se eu fosse a seringa É muito foda Colar em Guarulhos E ver toda a minha quebrada linda Vai mostrar do que cê é capaz Eu nem mostrei o que eu sou ainda Tá entendendo? Você nem sabe qual vai ser o triplo Da minha capacidade Eu só trouxe verdade Eu só consegui fazer rima Isso é compatibilidade Habilidade De conseguir fazer com agilidade Eu não mostro minha fragilidade Eu sou XLR8 Eu te mato com velocidade Caralho Agora eu acordei Tá ligado que agora eu revoltei É por isso que aqui eu me sinto rei Sabe que agora meu mano Eu tô caminha de fé É que eu cheguei Eu não quero ser um príncipe de GR Porque minha mãe já é uma mulher rei Minha mãe é uma mulher rei Você sabe que não tem trajetória Quando eu tô rimando eu mostro vitória Por isso que eu tô na luta e também glória Agora eu vou te mostrar Como é que tem pra trocar Porque eu tô na história Sabe por que eu sou massa cinzenta Que hoje tá cinzentando a sua história E agora eu começo meu tudo Eu não vou regredir Sabe que tudo que eu faço é de frio Eu tô contigo fazendo isso aqui Ele disse que se sente taquera Só que cê sabe que não tem visão Ele se sente taquera Pegando fogo Eu me sinto no caldeirão E agora que vem Vem Sabe que tem Tem tipo Bom Sabe que nós faz É por isso que eu bota o show Cê não mostrou sua capacidade Claro Sabe que essa que desfalca Quando eu mostrar minha capacidade Eu quero ver todas essas moças na alta Eu encontrei minha fortaleza Achou que a ganha fácil Veio elemento surpresa E por isso cê daida Que hoje não é sorrindo Porque nessa batalha Eu tô vendo um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo Pra fora daqui Porque essa daí Eu já previ Sem maldade, irmão Até esperei um ataque Mas foi em vão Se achando que vai pra Mas não arrumou nada, cuzão E não arrumou nada, cuzão Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Pega essa tampa da água E calaça sua boca de merda Da hora não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador Não é o teatro da norte E aí Cê não precisava pegar E encostar tão perto Porque senão, cuzão Arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto E ver essa treta Eu já tô pronto E pra você, magrão Cê sabe, não vai dar desconto Não é teatro Só que que você tá panguando Cruel rimando Abraço, curtindo Espetáculo, começando Mas é por isso, mano Que nós tamo vivo Eu sou diretor E foi contra a regra Esse show não ser de improviso Por isso Por isso E ligado Nós mostra qual é o outro lado Abraço do outro lado Nesse gingado Cê sabe que no fim das contas Eu faço rap com capricho Eu tô aqui nessa pista Sou ativista Não ligo para roteirista O seu roteiro Eu já joguei no lixo Por isso mesmo Que não tá entertido Não sabe como que é a cena Sua fala Cê até tem esquecido Por isso, irmão Cê não tem a noção Dos versos meus Esse roteiro Quem tá escrevendo De freestyle é Deus Barras e barras e barras Cê pensa que o meu freestyle É uma disso Quando eu parei Você era o Murica Mas quando eu voltei O puto de Paris Não sei Mas entende, moleque Tá no slick Ou tá nesse trap No flow Cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric É o João Pedro Treck É o João Pedro Treck Só que calma que o Breno se cobra Você é o João Pedro Treck Ou Tric Só que eu não importa Porque eu faço minha manobra Você falou mano Até que eu mudei Sabe que eu joguei Mas agora sempre eu freguês Parou de batalhar E eu continuei É pra fazer tudo aquilo Que você não fez O que eu não fiz Levanta guarulhos Levanta os amigos Levanta minha game TBDA e TFMS Eu tenho tudo aquilo Que cê não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que os freestyle E os vemos Sabe qual a diferença Pra mim Entre eu e você Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou O Jota quando chegou E quando não tinha um rival Quando em todas as batalhas De dupla a gente se trombava Quando trombava Até no individual O que eu tenho Que você não tem Calma camarada Que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos Que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredita em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso Antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP Porque não tem como você Puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio Eu não excluí ser âncara Porque eu fuduei Sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo Também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou Até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno Você é barras e barras Então vai fazer freestyle Na fábrica da Nestlé Eu jogo tipo Gário Com cano cano Eu sou Mário Tronca não Eu preferi ser o Wii E o outro O modelo vai pra mim ser idiota No primeiro vai se falar Que ele faz manobra Joinhas e joinhas Eu trouxe a manobra Cê trouxe a manobra Lá do infinito Só que eu vou fazendo Essa rima não traia Então cê é o Thanos Que tá portando joya Lembra que a voz pra quem cê perdeu? Eu tô portando chiaia Cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou entulho Muito da hora A fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado Pra Guarulhos Falta de postura Mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez Você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então o Croy melhore Faz a rima pesada E manda um pirimbolo Ele entende sobre console Mas hoje o Prado vai ser sobre consolo As ideias da rima Você critica a putaria Só que cê manda Quando você vê Que não tá funcionando Uma ideologia Do imposto que cê eu te conheço E é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus Correndo a sua dupla E ficou legal Ficou legal Mas mesmo assim Mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ela E cê mandou agora Mas sabe que tá o risco de tu Tá ligado que agora eu faço juiz Se eu falo de Jesus Mas não pra ganhar a batalha No pescoço é cruz No pescoço tá o 23 E você é um bota Cê tem 23 Com vida no peito E eu sem morte nas costas Sem fim da manu a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita A rima Então na aldeia não tem 20k Hey Não tem no seu Porque no meu bolso Tio tá tendo Então agora vê o seu não me entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora mano Eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o playtest Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o playstation comigo Aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho Eu não tenho Só que eu vou ter E eu vou com CB Que porra de jogo da vida Na batida A batalha acaba agora Foda-se e o inúdio Pra machiro Isso é ponte Você quer tomar Chora e vai embora Amigado eu não tenho a Priscila Eu não tenho o playtest Nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Eu nasci o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo cê tá nas costas do magrão Estudando que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila é cheia mais de conteúdo Saudade de colar e ser gostoso de rimar E ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado a gente já tá em novembro Mano é o mês 11 Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prato ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto não Eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas Que acontecem, mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque Será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto o Will Smith Mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo Não uma história urbana Uma história bacana pra cê ler toda semana Bem antes de dormir cê vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Aê, cê tá achando que cê é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é cê achar que sua história é de um diário de um detento Quando ela é de um banana Aê meu mano, cê sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são pequenas batalhas Mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu frego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro Que você chuta da estrada Eu já sou diferente Me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen Te encurro pra linha O amor sempre vence o ódio É desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir E é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! Terceiro! Acabei de desgravar Esse aqui é o arsenal E minha boca virou uma cá Eles falaram É pra se garantir Quando o outro não tem medo de morrer Então o corpo agora secou O medo tem que é hora de correr Não vai sobrar nada E é por isso que não tem ideia Se o que tem, fortuna, rima E muita conduta com a pateia Ele até me encara Tá tudo bem, eu te deixo de morro E olha de novo que hoje eu faço caca se arranca o seu olho Ele não é Pedro Tric Ele é bovinha de traque Nunca encaixado no beat Vai pra Hiroshima, Nagasaki Cê bateu de frente, leque Garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Riquel Minha gente na morte Na bola no pé do Messi Tá ligado, bro? Que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô na Batalha da Norte Eu vim pra animar a plateia Mano, sabe, acabo com tudo Você é fraco e não tem estudo Falam de AK, 47 Meu peixe tá cheio de conteúdo Desse jeitão Cê tá ligado, meu mano, o que eu faço na mula Enquanto o meu trio é o que rima O deles é o que só gesticula Cê tá ligado que eu não tô por pose Eu tô no corre e ele tá no close Tá tipo o JP, tá pulando O que que tem na água dos rappers de hoje? Eu acho estranho Mesmo assim, quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da Norte é a 100 Edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter, o talento e o sem tamanho 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia Não tem estratégia Vou ser pacotilogue Vou falar do filme desses comédia O branco e o rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black, que preto é você Que esse racista do seu lado Pega a visão Que eu sou sujeito homem Eu pouco a pouco eu faço Porque esse é o microfone Então pega a visão Que eu sou sujeito homem E aí, japonês Trouxe um xixi que eu tô com fome Já bato na cara Sei na maldade Que é sem ladainha Vou te bater aqui E essa rima vai ser minha E aí, Lubi Eu mostro agora Você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a favelinha Trocou a favelinha Valeva Se eu tô no mic É pronto pra matar A L, o fim Não deixa eu te dizer Essa porrada é cultura O Tik Tok é pra você Otário É modificante E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2020 Por isso mesmo Não mantenha a sua esperança Sinceramente Você não avança Hoje você vai sambar Pega meu compor Agora dança Pra você entender Que você vai tomar Sinceramente Que agora eu vou improvisar Porque parceiro Você sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo Que agora não se espera Eu mando bem E agora com a minha rima Você vai além Eu mando um patalete No final Fala um gang Pra você entender Que é assim Sinceramente Tia Maria vai casar seu filho Por isso mesmo Que esse é o trocadilho Ele faz o detróide O pleno seu novo filho Que que, 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 que Ei, oh, ei, oh, oh, oh Calma lá, calma lá, calma 3, 2, 1 Ele tem um novo filho Calma, é que você acha que a cidade Até porque eu vou chegando Não importa a minha idade Até porque eu já mando Eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho Você é um clone frustrado Então se... Que quando eu já bato Que eu tô na fissão Você sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da norte Eu a praga da Brasilândia Eu não vou Eu sou um guerreiro Se eu vou fazendo isso Você tá no inferno Até porque hoje não bate Pra paz Se calma Que eu chego Aqui eu puxo o meu gatilho Então se calma Meu carteiro Você é irrelevante Na batalha Você sabe que eu não rimo Como antes Vou chegando Já provo você insignificante Eu mando um speed flow Eu sou filho do Cante Nunca ouviu Eu tô na noite Modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é nós que começa Já que vocês tem medo de dar a cara A tapa Tá tranquilo Eu vou doar aqui Eu não me dar sítio no mapa Você me encara Mas eu não tenho medo Até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolveu desafiar a gente Só que aqui na frente Não importa Porque pra mim Vocês nem é um oponente Porque na verdade Sabe que eu mato Na verdade é rimar que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestylismo de vocês é fraco Da hora mesmo Eu te falo agora Que você não sabe de improvisação Supremo é a cima Que eu mando Porque o seu nível sempre tá no chão Acha que é bom Cerebolado Eu te falo agora Não é Billy Bombão Você não é Billy a cabeça de masca Eu te masco Você fica no chão Não é Billy Bombão Realmente a rimar em caminha Porque na verdade Vocês não é bomba Na minha frente Vocês tá só biribinha Demorou Demorou aí Satisfação Certo Norte É assim ó Falou que minha rima vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando meu verso O responsa Certeza que eu vou mandando a convenção É que eu tô Tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque eu caí na guerra É que eu tava mirando Deitado nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Fute falou que nós é birimbi Eu tô mais Para rojão de natal Vocês não tá entendendo Vocês querem expor ao ridículo A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é birimbi É soltar o rojão Porque na quebrada Chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora Vocês vão ter que segurar a resposta Desse jeitão Vocês ainda vem falar Que nós é birimbi Você tá mais chato Que o menor estourando bomba Na casa da vizinha Ai, 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 ai Vamos, sigamos Aqui vai dar pancada Mas na verdade Sua consciência tá enganada Eu sei, Fradinho Que você é um adversário forte Você é o bravo Só que eu sou a prova da norte Não importa Você não entende que Na verdade Você não é inteligente Só que na verdade Parceiro Você é prepotente Você quer ver um caminhão Melhor sair da minha frente Se machucar Mas é legal Que eu o beat Vira e eu mando no instrumental Pode falar Pode rimar Que eu sei que você tem bola no pente Só que prepara Que eu quebro todos os seus dentes Eu sou o bravo Você é a brava Mas você é no rimo Que eu rimo Então você se contenta Em ser um prado feminino Não sei o que você quer falar Pra me dar porque você toma bala Eu sou o bravo Você é a brava Eu sou o prado Você se acha prada Pra você analisar Porque o prado vai bater em você Você tá ligado Que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado Que falta misto Tenho de disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater E vou bater fazendo rima É o Faustão Eu sou o dono do programa Você é minha bailarina Me tirou da jaula Como uma aula Eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É a hora da janta Mas você vai virar o moço Eu falei que era beatbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me perecer Você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço 3, 2, 1 Eu tô dopando na sua cara Eu tô chutando Siqueira a mente Sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fuzilheira Então segura o queixo Pra ele não cair Quando você viu black rimando Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o prado Mano Sinceramente na sua cara Você sabe de fato Eu vou bater Que queixo que caiu Você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te huminei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela E devolver pra você Eu não faço pão Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te tenho na minha palma Você faz um pão Você canta em baladinha E aí minha música Eu canto em sala de aula Vocês já sabem Claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula Você já manda mal Na sua escola O blingante que faz um sarau Tem uma diferença Você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural Eu sou um fã legal E o que eu faço Osário é natural Eu sou um fã no pau Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque sim é natural Eu sou estranho Uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Roteirizando a cena e toquei de Tarantino Eu te assusto Eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não Eu não faço cara de susto quando eu rio Você já sabe Eu sou sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima Você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença Que você já sabe Que eu bato na sua cara Tipo mano Uma bomba que é de gás Então Não vai ter como você me ganhar Tá feio pra você Pedir o terceiro Quem quer mais? Eu pedi terceira pra você Tomar um couro E você entender Que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro rima Quatro braços Tipo couro Arranco a cabeça E passo por cima Igual três Pra mim você é fraco Você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo Você inspira Acumula esse ódio Volta semana que vem Não Go 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 3 2 1 Rima Você pode ser o coro Só que você cama Sinceramente pai a rima Você nunca cura Você pode ser o coro Eu sou quatro braços sobre dez Mas vou ser o coro Quanto eu to rimando Não segura Então Sabe que agora eu to rimando Sinceramente pai você sabe Que eu to na moral Realmente eu vou faca Na semana que vem Mas se for desafio Eu vou te chamar Se for fiscal Você bota seus dreads pra jogo Mas se você ta achando que cê ganha no play Caut E no no play cê ta louco Sabe por que eu sou tipo jogador Não vai ter como tu a rima nas seca Tu vai ganhar de nós depois dessa porra Você vai sair careca Ele não sai careca porque eu sei que ele é resistente Forte Como o moleque da minha quebrada eu sei que tu é resistente Corte É o que eu dou no seu pescoço Mas cê sabe que eu sei que ele é resistente Eu vou até amanhã Se você ta atrás da lourinha Não posso fazer nada Ô Tarzan É E eu entro nesse beat Olho nos seus olhos E a verdade Eu sei que quando a gente ta aqui Representando a nossa cidade Muito verdade Só que na minha beat agora cê vai perder Muito obrigado mestre Por cê ter me ensinado Eu vou usar Eu aprendi com você Aprendo já com você Você sabe que agora eu to improvisado Logicamente aprendo com pênus O melhor de Guarulhos tá brotando do lado Você se perola no seu pescoço Só que cê é inteligente E essa porra é pirata do caribe Perola negra te amassando Nada bem Amassando na minha frente Mas eu percebi que a fase não passa Você é igual perola negra Eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre Realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria Mas não te ensinei tudo o que eu sei Esses cara é hipocrisia Cê fala antipirata Seu flow é pirataria E quando eu to rimando Tudo vai pelos aires Pirata eu só te maia e navego sete mores É, entendeu que eu corto feito um canibete Eu sou um pirata nos sete mares Me deram pinça eu vou pintar os sete Mas você vai perder Sabe por quê? Mano, você é um demente? Me carangelo sua amiga para sentimento E esse cara me controla propriamente A própria mente É por isso que eu percebi que não é possível Você sempre tenta mandar rima Mas eu percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o ded pra jogo Eu tirei o bucket e isso é incrível Eu só boto os ded pra jogo quando a porra do oponente é de nível Bate palma galera Aqui no verso você ta desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por quê? Que você é mó devente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha meu mano Acho que você ta sem apetite Você pode tentar arrancar minha vida Só que eu sou poeta eu sempre renasço com esse beat Você ta entendendo meu mano Essa derrota vai passar na rede globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já ta no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário a gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui, cê treme a perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele ta na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é prendo assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto tomei tiro de verdade Youngki, você matou os querulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja Cê não entendeu meu mano que eu te mato na resposta? Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra b-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores se falta no arco-íris Ai, 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 ai Tá morrendo de medo Cê vai ficar no B, ó Yey, u Cê tá ligado que hoje retorna ao pó Na minha frente eu vejo o menor do J Prepara porque eu trouxe o J maior J maior do que quem? Se eu sou MC também Quer diminuir o menor do J, rapaz Eu tô pique feito trem Você vem falar que o menor tem medo Ô meu trutão você já nasceu frágil Eu já passei fome Fato é pra cadeia O barreto é o bicho de fácil Hã, não é fácil Por isso que o J te assassina Nas antigas cê passava fome Hoje em dia é fome de rima É por isso que agora eu te mato Caralho eu sou MC completo Eu sou o J, eu sou o K Eu sou a porra do alfabeto Você é o alfabeto, então pega a caneta Eu sou o vaporreto do seu alfabeto Eu sou a primeira letra Esse é o amarelo Esse é o azul Você não cumpriu o papel Se eu dominar a mente do ouro Eu não sou expulso do reino do céu Ele quer ser a primeira letra do alfabeto Deu pra reparar? Você é a primeira letra Só que tá no meu quarteto, mano, que faz... Eita... Dua... Dua... Uma mesa forte e agora eu expulso esse Judas Da minha santa ceia Você entende o que eu faço? É por isso que eu vou te dizer Passei quarenta dias lá dentro de um deserto Me responde o que que é você? O que que sou eu? Eu sou o cara que nunca vai ser moleque Eu sou Moisés, meu cachado é o microfone E unindo esse mar de rap Essa levada, meu mano Nessa rima você tá à toa Nesse palco eu tenho a fé de joia Eu não movo montanhas Eu movo pessoas Aaaaaaaaaaaaaaaai Só na faixa de Gaza A eponeme maldita é hora de voltar pra casa E as rimas tão constantes Cê sabe que cê perde Independente não ganhar da gente O Smurf e a Smurfette Demorou, mas agora Você é tão sequela Porque eu sou o preto que falta na aquarela Cê escutou o beat A rima tá tranquila A gente quer mulher pra caralho Ela não ama, ela desfila Ele é maravilhoso Cê sabe que agora, mano, escarrilho Você rima tão ruim E na batalha é um time que troca de filho Por isso, que agora Você tá vindo ao fã de paz Eu me preciso falar muita coisa Que eu sou sua mãe, cê vai me respeitar Quem se respeita porque Cê não tem provisado Já quem tá tocando de você é o arrombado Entendemos eu, esse tiro foi rejeitado Que eu sou o original e o otário foi adorado Cê não tem provisado Cê não tem provisado Você não valeu a minha gestação Mas tudo bem, meu mano Cê sabe que eu sou sagaz Eu vou ter um outro filho E ele vai imar bem mais Cê tá ligado, mano, na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta quando tá vindo Então chama seu irmão Então, pera, cê tá ligado, né, meu mano? Eu chego, rimo com o domínio Enquanto o sermão é do baile O chamo é do condomínio 3, 2, 1, e vai! Mas, meu som virou tende, sou foda Olha o Tavi, mano, eu sou o fodão Claro, mano, que seu som virou tende O seu foi comprar, sua filha usa lesão Mas, calma que eu tô Mano, que eu não paro Os cara que escuta trepe no condomínio Tá me comparando com os caras do teu bairro Tudo bem, tudo bem, valei Sabe, mano, que eu faço um frio Tudo bem, cê não manda bem Era melhor eu rima pro Luvin Só que, meu mano, agora Sabe que eu faço um verso o dia inteiro O Luvin tem flow, mexe com a rima O Tavi só tem dinheiro, mas Não bato nem mano, não é financeiro É batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap só pra pegar mina Calma, mano, que agora eu rimo Porque a sua rima, ela renega O Tavi rima só pra pegar mina Então responde, por que ainda não pega? Então, rapaziada Foram exatamente 55 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Deixa nos comentários Seu MC favorito Tamo junto É nóis Falou E aí E aí E aí Obrigado.